Uma iguaria que não veio na mala, mas sempre esteve presente à mesa das famílias alemãs. Você conhece o corquesa? É uma espécie de queijo derretido, de baixo teor calórico, e muito apreciado pelas famílias do Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Um produto artesanal e que requer muito conhecimento, técnica e experiência. O Maurício e a Patrícia fazem essa delícia há pelo menos 27 anos para vender na feirinha. Desde a infância com a minha mãe. Quando a gente era criança, a gente morava no sítio e para não perder o queijinho a gente fazia o corquesa. E acabou criando o hábito de produzi-lo. E a produção tem seus segredos. Aqui o queijo em barra vai para a prensa para perder o soro. Depois ele passa pela peneira para ficar bem soltinho e moído. Depois o produto vai para essa espécie de forma e fica descansando de 2 a 3 dias. Até ficar assim ó, bem amarelinho. E é nesse ponto que ele segue para o cozimento. Olha, depois de mais ou menos uns 40 minutos, uma hora aqui ó, no cozimento, onde o Maurício está terminando, ele fica pronto. E olha só, eu vou pedir para a Patrícia mostrar para vocês a textura dele. Ele lembra bastante um leite condensado. Mas olha, não se engane, não é doce não. Também não é amarguinho, vou deixar vocês na curiosidade para experimentar. O ideal mesmo é consumir ele assim, quentinho, olha só, derretendo no pão. Muita gente consome de manhã, muita gente consome de meio dia, mas Patrícia, tem horário para consumir? Não tem horário. Pode ser durante o dia todo. Sempre bem-vindo. Sempre bem-vindo. O produto da família Tais é vendido diretamente na feira, com pães, cucas e bolachas caseiras. Eles produzem cerca de 70 quilos por semana. Mas, segundo um levantamento da IPAGRE, que é a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, estima-se que pelo menos 100 famílias das cidades de Gaspar, Blumenau, Pomerode, Indaial, Timbó e Benedito Novo estão envolvidas na produção de quase 5 toneladas por mês. Por isso, o grupo ingressou junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, um pedido para que o modo de fazer do queijo corqueza da região do Vale do Itajaí se torne um bem cultural de natureza e material. Não existe nada na região que esteja registrado com um valor cultural. Você tem prédios, imóveis tombados, mas a questão cultural não tem. Você vai em outras cidades, você já tem um modo de fazer, aquela cultura registrada como um patrimônio histórico. E é isso que se busca. Se busca dar para essa região aqui do Médio Vale e do Vale do Itajaí um registro dizendo, não, aqui existe um modo de fazer de origem típica dos alemães que colonizaram essa região. O dossiê de 3 mil páginas já está no IFAM e é o primeiro passo para preservar essa tradição. Contendo todo o material antropológico, toda a história do corqueza na região, nessas cidades, não está documentado em nenhum livro porque na época não existiam, existem algumas fotos. Então existe muito relato de pessoas mais antigas, com mais idade. São vídeos, são fotos, o que nós conseguimos recolher nessas cidades. Ainda não há uma data para saber se o modo de fazer se tornará mesmo patrimônio cultural. Mas para as famílias que preservam essa deliciosa tradição, ele com certeza já faz parte da herança histórica. Para ter a qualidade, para ter um produto bom, a gente vai criando cada vez mais experiência. É gratificante o pessoal reconhecer o produto da gente. É bem legal. E aí Legenda Adriana Zanotto